A guarda municipal aborda um casal em um carro que estaria com alerta de furto. Os dois estavam bebendo cerveja, conversando, namorando, deram uma desculpa esfarrapada pra tentar justificar a encrenca em que eles estavam se metendo. Mas sabe quando não cola? Tipo aquelas colas que a gente compra de escola pra criança, de bastão, que não cola porcaria nenhuma. Ela até começa a colar, mas depois fala, ih, rapaz, não deu muito certo. Veja. O motorista deste carro dirige para um aplicativo de transporte de passageiros. Ele estava na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, entre a noite e a madrugada, no momento em que foi surpreendido por um bandido, assim que entrou no carro. Mas quis o destino que já durante a madrugada, na estrada Delegado Bruno de Almeida, no bairro Campo de Santana, na capital, guardas municipais ouviram um pedido de socorro. Uma pessoa disse, esse carro é roubado. Os agentes conseguiram fazer a abordagem. Dentro do carro, o motorista e a namorada. Os dois bebiam e passeavam com o carro roubado. Nós já empreendemos um acompanhamento tático desse veículo, dando um sinal de luz e sirene pra ver se o veículo parava. Como a gente viu que o veículo, após um quilômetro, ele não parou, não obedeceu a ordem de parada. Demos voz de abordagem novamente, os mesmos não acataram. Tentaram se evadir, mas daí o veículo não conseguiu sair e nós tivemos êxito, logramos êxito aí na abordagem dele. Preso ao lado da namorada, o homem que dirigiu o veículo Renault Logan contou uma história que não convence. Eles alegam pra nós aí que um terceiro passou o carro pra ele, que era pra ele abastecer o carro, e assim que ele abastecesse o veículo, levasse de volta lá pra casa lá do local onde ele pegou o carro. O casal foi levado à delegacia de furtos e roubos de veículos da capital. Uma pessoa querida, né? Uma pessoa prestativa, proativa, que ajuda os outros, a guarda municipal vem atrapalhar. Ô guarda municipal, vocês também estão de brincadeira. As pessoas estão praticando bem. Todo mundo pede. Você não pediu já também na sua vida? Ó, abastece o meu carro pra mim. A hora que você quiser, você devolve, tá? Pode ficar tranquilo, pode usar. Quando você quiser devolver, você devolve pra mim. A bandidagem também abusa, né? Passa do limite na hora de tentar dar explicação. Ah, por favor, por favor. Campo de Santana é exatamente no limite da cidade ali, onde acabaram levando esse veículo. Manu, vamos dar mais um giro?